Música Fiquei sabendo na televisão hoje de manhã Que descobriram lá longe um outro planeta Que a seleção vai ter jogo lá em BH E que o calor do Nordeste vai continuar Quero ver, descobrir a previsão do seu amor É que tá pra nascer mulher mais complicada Não vou reclamar mais, mais Mas só de ter alguém pra amar Dá pra aceitar Seu Jesus Quem não quer ter o bem querer Pra adivinhar Seus palpites Seus deslizes Quero ver descobrir a previsão do seu amor É que tá pra nascer mulher mais complicada Não vou reclamar mais, mais Mas só de ter alguém pra amar Dá pra aceitar Seu Jesus Quem não quer ter o bem querer Pra adivinhar Seus palpites Seus deslizes Fiquei sabendo na televisão hoje de manhã Seus palpites Seus palpites Bom demais Que prazer Mas que música mais linda é essa? Muito obrigado, Kátia Deixa eu mostrar aqui Olha que presente maravilhoso É, esse é pra você, viu? Eu tava me dizendo Nenhum de fiocho picha Pra mostrar Olha que lindo, gente Esse aqui é meu DVD CD, DVD Que já tá em todas as lojas do Brasil Que legal Tá disponível A galera pode comprar em todas as lojas E aqui tem um carregador portátil pra você ir de brinde Então ainda tem chaveiro E um chaveiro também Carregador A tia já ficou Ah, deixa o carregador aqui E a tia E não tem pra mim? Aí a Rô falou Tem, tia E o gostoso é isso Quando a gente recebe uma pessoa que a gente curte Que a gente admira Eu acho que não tem coisa melhor do que a gente ouvir isso As pessoas Ai, que legal Ah, eu quero trabalho Onde a gente encontra É gratificante, não é? Sim, demais Agradeço demais o carinho de vocês Muito feliz de estar aqui no Mulheres A gente também, viu? Obrigada mesmo Eu já vim aqui uma vez Faz um tempinho já Faz lá E é sempre muito bom vir aqui Agradeço E sim, claro O carinho das pessoas Com o trabalho da gente E ver Que a proporção tá cada vez maior, né? De, por exemplo É um sonho pra mim Ter meu DVD Em todas as lojas do Brasil Nas livrarias todas Isso é um sonho realizado pra mim Graças a Deus Quero agradecer também A Warner Music Por essa parceria Comigo E enfim Só gratidão e felicidade mesmo De coração Agradecer aos meus fãs aí Pelo carinho Obrigado, gente Coração, muito obrigado Agora, fãs que te acompanham Por tudo quanto é canto Redes sociais É uma coisa de um louco Claro Quando colocaram que você Vinha aqui As pessoas Ai, que bom Pode tirar foto Fala que a gente ama Eu acho que essa facilidade Que hoje a rede social Trouxe de aproximar com o fã Também é muito legal, né? É muito legal E assim Meu Instagram Eu sempre respondo Assim, lógico que é muita gente Não dá pra responder todo mundo É complicado Mas assim Sempre pego mensagens Assim, às vezes eu coloco Nos stories Assim, as mensagens Que eu respondi, né? E a galera fica Não, responde a mim Responde a mim Sim, é você que responde mesmo Gente, sou eu que respondo mesmo Não consigo responder todo mundo Claro, mas assim Toda semana Eu tiro um tempinho meu lá E vou lá responder Mas ler, ele dá pra ler tudo, né? E sim, coloco o coraçãozinho Pra todo mundo saber que eu vi E tudo mais É, isso é muito bom Obrigado, gente Agora isso Desde o começo da sua carreira E você começou Você é muito nova ainda, né? Mas acho que no tempo do Ídolos Foi aí um estouro muito maior Nesse sentido Sim, na época do Ídolos Era uma coisa de louco Assim, minhas redes sociais Ficavam, assim Explodidas Hoje a gente tem um trabalho Já feito, né? O DVD Elementos Que foi um divisor de águas Na minha vida Produção de Dudu Borges Participação de Bruni e Davi E assim A galera fica pirada Assim, curte muito E eu recebo muitas mensagens De pessoas também Que cantam e tudo mais Querem saber o caminho Que você seguiu Sim, querem saber Não sei o que Ah, quero te mostrar Uma composição minha E tudo mais Isso é muito legal Isso é gostoso Agora, mais gostoso É você aproveitar os shows Também do Igor Rocha Vou passar o site Porque aí você pega A agenda completa lá Igorrocha.com.br Facebook Igorrocha E aí você vai ter ali Toda a agenda Não deixe de assisti-lo CD e DVD Ótima oportunidade Presente sempre, né? E o telefone de contato 11 9 7 2 0 8 17 17 E 0 operadora 11 3 1 8 1 4 9 8 9 Ó, preciso de contar uma novidade Conte, conte Hoje eu vou ser titio Meu sobrinho vai nascer hoje Vai nascer hoje? Vai nascer hoje Menino? Vai, menino Ah, que lindo Eu já tenho uma sobrinha Vou ter um segundo, né? Acho que cada dia mais Eu me convenço Que eu tô ficando pra titio Quantos anos você tem? 22 Se você tá pra titio Eu tô pra Matizalê Em 48 Quase meio século Mas não tem coisa melhor Do que esses anjos Chegando na vida da gente, né? Sim, graças a Deus Muito feliz Que eles sejam muito bem-vindos, né? Muito bem-vindos E que venha pra ajudar A mudar esse mundo Pra deixar ele bem melhor, né? Sim, com certeza Já com o nome de anjo É, nome de anjo Ai, que beleza, né? Vamos mais uma? Obrigado Vamos embora Igor Rocha, ao vivo Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem Voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio o arrependimento Se não fosse tão tarde Pra gente voltar Sem orgulho Eu confesso Eu iria apelar Eu queria contigo Somente uma noite Outra vez E te dar o amor Que eu nunca te dei São quatro da manhã E ainda estou na rua Beijando outra boca Pra esquecer a sua Me vejo em outros braços Que não são seus Buscando aquele amor Buscando aquele amor Que era seu e meu Correndo de saudade Do nosso passado Agora meu presente É sem você do lado E quando chego em casa Bate o desespero Porque na minha cama Ainda tem seu cheiro Ai, saudade Oh, meu medo De nunca mais ter o seu beijo Ai, saudade Oh, meu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde Pra gente voltar Sem orgulho Eu confesso Eu iria apelar Eu queria contigo Somente uma noite Outra vez E te dar o amor Que eu nunca te dei São quatro da manhã E ainda estou na rua Fechando outra boca Pra esquecer a sua Me vejo em outros braços Que não são seus Buscando aquele amor Que era seu e meu Correndo de saudade Do nosso passado Agora meu presente É sem você do lado E quando chego em casa Bate o desespero Porque na minha cama Ainda tem seu cheiro São quatro da manhã E ainda estou na rua Beijando outra boca Beijando outra boca Me vejo em outros braços Que não são seus Buscando aquele amor Que era seu e meu Correndo de saudade Do nosso Agora meu presente É sem você do lado E quando chego em casa Bate o desespero Porque na minha cama Ainda tem seu cheiro Ai, saudade Oh, meu medo De nunca mais ter o seu beijo Ai, saudade Oh, meu medo De nunca mais ter o seu beijo Bom demais Olha, bom demais E apelido Só lembrando aí, gente CD e DVD Do Igor Rocha Grande sugestão aí De presente pra sempre Não é só fim de ano, não Com certeza A galera tá disponível aí Pra presente Pode presentear seu amigo Sua mãe, seu tio Seu cunhado Até o inimigo Que vai virar seu amigo Até o inimigo, justamente É, porque aí vira amigo Nossa, um presente bom desse Ou pelo menos vai ficar Com mais raiva de você Não vai não Raiva ficaria se eu cantasse Ah, isso, menino Dava forte Olha, eu vou lembrar você Só do site Igorrocha.com.br Telefones de contato 119-720-817-17 E 0, operadora 11-3181-4989 E Facebook Igor Rocha É isso aí Tudo Igor Rocha Galera, é o seguinte Vem vindo novidade aí Então todo mundo Fica antenado Entra no meu site Minhas redes sociais Tá vindo clipe novo Quanto que sai, você acha? Até o fim de ano? Ah, não Esse mês ainda Não sei a data certa Mas esse mês já sai Vamos gravar essa semana agora Então é vindo novidade aí Galera, acompanha minhas redes sociais Vai sim Ah, que legal Então fica de olho no YouTube também Isso aí Sucesso, viu? Quando tiver por aqui Nem precisa avisar Obrigado, Ducati Demorou Beijo, gente Obrigado Tchau, tchau 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 Tchau